A segunda edição do projeto Senai Brasil Fashion teve como tema a influência do mundo no Brasil. Os jovens estilistas selecionados pelo projeto colocaram em suas coleções um pouco da história de seus estados. A gente tratou de falar do pintor paraense Ismael Nery, que foi o pioneiro do surrealismo no Brasil e trabalhou com o movimento do cubismo, do expressionismo. Então a gente tomou todas essas sensações, essas informações de imagem, de textura, tudo na coleção e foi sobre isso. Meu estado é o único estado fundado por franceses, então eu fui buscar inspiração na França. O que eu trouxe da França? A alta costura é trabalho manual, trabalho feito à mão, aquela coisa bem elaborada, cuidar de cada detalhe, foi isso que eu fiz com as minhas peças. A coleção de Willem foi feita com chifres de boi, um dos maiores símbolos do Maranhão. Assim como os outros participantes, ele aprendeu na prática todas as etapas de confecção de uma roupa. Moda é gestão de negócio, então você tem que trabalhar com gestão do objeto. Então você tem que saber o quanto o seu cliente pagaria por essa peça, o quanto você pode fazer, quanto custa a matéria-prima, quanto custa todos os ambientes para você entregar o objeto para o seu cliente final.